E se tem um mercado que caminha na contramão da crise é o de festas e comemorações, principalmente as de crianças. Afinal, os pais querem registrar cada detalhe do crescimento dos bebês. Olha só. A Isabela é fotógrafa dessas fofuras. Faz três anos que ela fotografa gestantes e bebês, inclusive os recém-nascidos. Eu sempre fui apaixonada por fotografia e quando eu decidi trabalhar com isso, eu procurei escolher um nicho que eu gostasse. Então eu sempre gostei de criança, de bebês. O setor infantil se reinventou durante a crise econômica. De lá pra cá, novidades não param de surgir. Como o acompanhamento mês a mês da gestação. Tem ainda o chá de revelação, que é quando a família fica sabendo em uma festa surpresa se é menina ou menino. Olha o desse casal de Bauru. Foi assim que a Poliane e o Mauro descobriram que vem por aí a Helena. As fotos são o maior sucesso nas redes sociais deles. Tem ainda o smash the cake, que é quando o bebê se lambuza de bolo. E o mês-versário, que é a comemoração de todos os 12 primeiros meses da vida do bebê. De um mês pro outro, eles mudam muito. O bebê durante o ano cresce muito rápido. Então você tem esse registro de todo mês, uma carinha diferente, um jeitinho diferente. Ou então aprendeu a pôr a mãozinha na boca. Então a gente registra isso também. Aprendeu a engatinhar, aprendeu a sentar. Novas ideias também surgem agora, perto do fim de ano. Para as mamães que adoram enfeitar os bebês de acordo com o calendário, esse ensaio traz a magia de Natal. A Fernanda é mãe do Henrico, de 2 anos, e gosta de registrar o crescimento do filho. Eu acho que a única forma que a gente tem de relembrar todas as fases é por fotos. Então nada mais do que imagens lindas de todas as etapas da vida deles, para a gente poder ter de recordação, lembrança e tudo mais. A Bruna personaliza esses boles infantis com diversos personagens e temas, como o primeiro dia das mães, dos pais, a primeira festa junina e o Natal. Muito pedido, bastante mãe está pedindo para fazer aquele acompanhamento de fotos, né? Que elas pedem para guardar uma lembrança até o aninho do bebê. Então todo mês elas pedem um modelo diferente, né? Para poder estar sempre tendo aquelas recordações. Então esse é um mercado que cresce a cada dia, né? As mães querem registrar todos os momentos dos filhos, não medem esforços para ter todas essas lembranças. O que você sente quando vê as fotos? Nossa, é um misto de saudade, emoção, nossa, é demais. A gente vai vendo as diferenças, né? Assim, quando ele nasceu a gente achava ele lindo, a gente fala assim, nossa, como era magrinho. A gente vai vendo etapas, assim, fase a fase, né? As diferenças, ah, é uma delícia. Ai, cara, é tão lindo, que lindo.